Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay E esse é o segundo vídeo do ano 2022 O segundo porque se tudo der certo, se eu conseguir me programar bem Saiu um vídeo à meia-noite hoje Deu dano? Feliz ano novo pra todo mundo Então, vamos lá Vamos começar esse ano com o pé direito, que tal? Porque nós encerramos o último ano com um especial que eu achei bem legal Me diverti bastante gravando Já gravei os vídeos que vão sair amanhã e depois de amanhã Também são dois vídeos de batalha, acho que foram bons rounds, foram boas batalhas Mas eu também queria tirar um tempinho pra falar sobre Beyblade Em conceito, no âmbito hobby de Beyblade Nas minhas expectativas Não apenas expectativas, mas como será que Beyblade e o canal Vão ficar nesse ano de 2022 que está se iniciando Então, esse é o vídeo pra falar sobre isso Pra falar sobre próxima temporada, novo sistema Takara Tomy, Hasbro, rumores e tudo mais que eu consegui falar Portanto, seja bem-vindo a mais um Império na Madrugada Que é um quadro aqui no canal Onde eu faço um mini podcast Geralmente entre 10 e 15 minutos Falando sobre algum tema Hoje nós vamos falar sobre as minhas expectativas Para Beyblade 2022, como eu acabei de dizer E eu queria começar dizendo que Olha, eu realmente achava Que Beyblade ia acabar em 2021 Eu tava realmente achando que o Beyblade ia ser a última temporada E esse é o último sistema Ia ficar por isso Mas parece que não Então, isso é muito legal Eu fico bem feliz, obviamente, com essa informação Mas tudo bem Não apenas isso, né Eu tô achando que Beyblade vai acabar desde GT GT já tinha cara de encerramento Aí Sparking foi mais E aí DB surgiu e ninguém tava esperando isso Eu sempre falo isso Mas baseado nisso E baseado que a gente tem alguns rumores Temos algumas coisas que vão sair ainda Dá pra imaginar que realmente DB não vai acabar Pelo menos agora E Beyblade Burst não vai acabar pelo menos agora Então isso me deixa bem feliz Começar então com as minhas expectativas Para Beyblade Burst Tanto da Takara quanto da Hasbro Para este ano Pra falar da Takara Eu vou ter que falar de humorantes Então vamos começar da Hasbro A Hasbro começou agora O seu sistema Quad Drive Que eu estou gostando bastante Tem algumas escolhas que eu não concordo Obviamente, né Tem seus prós e seus conquistas Mas por enquanto parece um sistema bem legal Eu tô bem curioso pra poder testar E 2022 vai ser o ano Em que Quad Drive chegará ao Brasil Então sim Nós teremos Quad Drive aqui no canal Deixa eu avisar no dia antes de mão Sim, eu vou pegar o set Vortex Vertical Eu não lembro o nome O set que vem o Não sei o que Bellfire Não é Dynamite Eles não usam a palavra Dynamite Destruction Bellfire E o Magma Influor Sim, eu vou pegar esse set Aguardem Mas 2022 vai ser um ano legal Quad Drive tá chegando Quad Drive tá vindo Vai ter cada vez mais lançamentos Mas o que mais me deixa ansioso Pra 2022 na Hasbro Não é Quad Drive Embora seja um sistema Que por enquanto eu estou gostando Vamos ter mais lançamentos Eles não chegaram no Roar ainda O último lançamento regular Foi o O Vanish Então Próxima Wave Deve contar com Roar Savior E Astro Se espremer bastante Talvez um Guilty Surja em algum set Em algum lugar E nas próximas Waves Dá pra ir seguindo a ordem Coloca o Guilty Se ele não tiver entrado ainda Depois do Guilty Vem Dangerous E Prominence E Greatest Já Caramba DBT realmente teve poucos lançamentos Não me adianta ter conseguido Todos até o momento São pouquíssimos Base Stock lançados nesse sistema Mas enfim Esquecendo o Quad Drive Eu estou muito esperançoso Muito ansioso Pra Pro Series Porque Bem Pro Series Parece que está tentando adaptar Todos os BGT Até o momento Eles adaptaram Muitos BGT Em Pro Series E estão cada vez Mais próximos De ter adaptado Todos Se não me engano Com a nova Wave Que foi anunciada Que vai vir com Venom e Devonus Vai vir com Union Achilles E Prime Apocalypse Nós estamos chegando Cada vez mais próximos Se eu não me engano Faltam 6 BGT Talvez menos Pra serem feitos Em Pro Series Considerando Que eles não façam Todos esses Bs Que faltam Ano que vem Nós teremos Sparking Não apenas ano que vem Daqui uns 2 ou 3 meses Teremos Sparking Em Pro Series Teremos BGT Surge Em Pro Series Isso me deixa muito curioso Me deixa muito Inclusive De olho Porque Cara Imagina se eles lançam Os prêmios de Random Booster Em Pro Series Isso seria muito bom Abyss e Death Diabodos São Bays impossíveis De se conseguir Hollow Death Sighter É um Bays Quase impossível De se conseguir Infinite É Cris Vermelho É um Bays Praticamente impossível De conseguir Se Pro Series Tivesse Bays E eles estiverem Com um molde Bonitinho Arrumadinho Um plástico Com material legal Vai ser uma alternativa Muito boa Pra quem quer Completar a coleção De Sparking De verdade E sério Se eles lançarem Anota aí Se eles lançarem Um Hollow Doom Sizer Em Pro Series Eu compro na hora Não importa o preço Eu vou comprar Porque eu gostei muito Do Hollow Doom Sizer O normal O de Surge E eu infelizmente Não tenho um Hollow Death Sighter Tá caro Porque ele é muito caro Então Hollow Doom Sizer Por favor Me dê papai Como alguns diriam Agora Tirando a Pro Series Que eu já estou Esperançoso demais Inclusive imagina se eles lançam Uns exclusivos Pegam exclusivos da Hasbro E fazem versões Nossa Imagina fazer um Magma E for a Pro Series Já falei disso Né mano Não vamos fazer Mas se fizessem Seria muito da hora Mas o meu ponto agora É da Takara Eu preciso falar De rumores antes Então o que nós sabemos Sobre o ano que vem Da Takara Nada Não temos nenhum lançamento Temos um guia de compras Um guia de produtos Que fala assim Janeiro não tem lançamento Fevereiro e março Se não me engano São boosters E em abril Se não me engano Vai vir um set Pelo que eu bem Me lembro Se esse guia Tiver certo Se não me engano É isso O que vai começar Significa que a gente vai ter Mais Beyblade Porque o ano fiscal No Japão Começa em março Então se eles estão Lançando coisas Depois de março Quer dizer que eles planejam Ficar o ano inteiro Lançando coisas Eles vão passar Pelo menos mais 12 meses Lançando coisas Depois de março Fato Mas o ponto Voltou Em janeiro Não teremos nada Nada em janeiro Nenhum lançamento De janeiro Muito bom Inclusive Vou usar esse dinheiro Para comprar Alguns outros Beyblades Que eu queria pegar E eu não consegui Valkyries novas Estão vindo Svai Se tudo der certo Está vindo E vou atrás De um nocaute Se eu conseguir encontrar Vamos lá De janeiro não tem nada Mas tem coro-coro Na coro-coro de janeiro Do dia 15 de janeiro Que é a edição de fevereiro A edição tipo de fevereiro É lançada dia 15 de janeiro A edição do mês X É sempre lançada No dia 15 do mês anterior Porque fala dos lançamentos Que vão corresponder Aquele mês Nós teremos dois anúncios Nessa coro-coro Teremos o anúncio Do booster de fevereiro Teremos o anúncio Do booster de março Booster de fevereiro Até onde tudo indica É um Prominence Valkyrie Over Atomic Dash Zero O que Combina O que faz sentido Com o padrão Que a Taka Seguiu em Sparking Nós fechamos Sparking Tivemos uma Paz de lançamento Beleza Do nada Eles lançam Um Bey Novo Assim ó Toma Um Bey novo Só que ele não tinha nem uma peça nova Era basicamente Um estoque feito de peças antigas Que foi o Death Solomon O Death Solomon Que vinha com Metal Fusion Um 2B Todas essas peças Já tinham sido lançadas antes É basicamente um repeteco A única peça nova Entre muitas aspas É no Metal Fusion Que é uma versão atualizada De um outro driver Parece que é o mesmo caso aqui O Prominence Valkyrie Vem com Atomic Dash É um driver que eu tô bem curioso Inclusive Atomic Dash vai ser interessante Pra Limited Cara Tô pensando nem em Standard Nem em Classic Classic não pode Standard Atomic tá fraco Mas em Limited Vai ficar da hora demais Então basicamente É um Bey É um Booster É um combo bonitinho Que são peças aleatórias Juntadas num estoque Prominence Valkyrie Over Atomic Dash Zero É o que os rumores indicam Inclusive deixa nos comentários O que você acha desse combo Será que Eu podia testar esse combo Qualquer ideia Eu vou testar esse combo no canal Eu vou gravar um vídeo Pra essa semana Com esse combo aí Dos rumores Booster de Março Esse que eu tô interessado O Booster de Março É um Bey novo É um Avatar novo É um motif novo Algo que a gente não teve ainda Então o Avatar vai ser novo Segundo os rumores É um Avatar novo Algo 100% novo Que a gente não teve ainda O que já começa Uma ótima indicação Nós não teremos um Avatar 100% novo No final do sistema Seria uma evolução De um Bey antigo Com toda a certeza Então Quer dizer que Beyblade Burst Continua por mais tempo Avatar novo Quem criou esse Avatar novo Foram os Master Bladers Pra quem assiste o canal Da Takara Tomy Pra quem já viu o canal Da Korokoro Conhece os Master Bladers Eles são Dois funcionários da Takara Tomy Que gravam vídeos de Beyblade Explicando Mostrando os produtos Mostrando os lançamentos E eles são muito legais Eu sou muito fã deles Os Master Bladers juntos Criaram esse Bey novo Que é um Avatar novo É um produto novo E segundo os rumores Esse Bey foi criado Tendo a ideia De um foco competitivo Então a ideia É que as peças dele Vão ser boas Pra combos Pra campeonatos E eu tô muito animado Pra ver o que Beyblade traz Porque parece muito Muito da hora De verdade Eu tô ansiosíssimo Espero que esse rumor Seja verdade Porque se for Dia 15 de janeiro Eu vou pirar Porque nós vamos ter Não apenas um Bey novo Mas um Bey 100% competitivo Isso é muito legal Tô ansiosíssimo O Takara Tomy mandou bem Se eles fizeram isso Eles mandaram muito bem Encerrando a parte De expectativas da Takara Tomy De rumores Na verdade O que eu espero? Eu espero um sistema novo Ou Eu espero que DB dure mais O que acontece É que DB teve poucos lançamentos Ele começou já em Abril Pra maio Se eu não me engano Eu acho que foi Maio Já abriu pra maio Finalmente abriu Foi pra começo de maio Foi quando começou o DB E isso já é bem mais tarde Do que os outros sistemas começaram Mas ele teve poucos lançamentos regulares São poucos Bey São poucos Bey stock Que foram lançados Ao longo de DB Então parece que é um sistema Que tem pouca coisa Em relação aos outros Parece que tem pouca peça Então Eu gostaria que DB durasse mais Se estendesse o DB Mais uns 3 ou 4 meses Eu ficaria feliz Dá pra colocar uns lançamentos novos Coloca sei lá Coloca um Ivern Um Kerbos Um Deathsiter E um Ragnarok Tá bom Um Achilles Um Dragon Um Helios E um Hyberon Caramba Tem uma pá de Bey pra fazer ainda Mas assim Coloca uns Beyzinhos aí Faz mais alguns meses de DB Coloca umas Blades novas Umas Armors novas Uma coisa que me incomoda Nas Armors é como nós não temos Todos os números Porque em Cordisca também incomoda muito Incomodava muito na época Que tipo Eles lançam 2 4 e 6 Beleza Aí demora mal Tem como pra lançar 3 Pra lançar 5 Pra lançar 1 Tipo Por que que não tem a sequência Né Então Nós temos Armor 2 Temos Armor 3 Não temos 4 Não temos 5 Não temos 6 Temos 7 Não temos 8 Temos 9 Temos 10 E temos 0 Qual que é a lógica disso Eu acho que não existe Então eu gostaria de termos as outras Armors Falta Armor 1 Armor 4 Armor 5 Armor 6 Gostaria de ter essas Armors Não Tem Armor 6 Tá Então Falta Armor 1 4 e 5 Ó Fácil Rapidinho de fazer Mais 3 Armors por favor Mais discos Precisamos de uma variedade maior de discos Não dá pra ficar montando Dramtree Só com Giga e Overt Mais discos DB Seria uma Inclusive Lancem os discos da Takara Da Hasbro Da versão Takara O Ciclix O Aquidion Seria legal Uma sugestão aí Mais drivers Pode ser Acho que tá tudo bem de driver por enquanto Nós temos muitos drivers Já em meio de burst Desde o começo Então o primeiro tá valendo Novos DB cores Gostaria de Um DB core Com um burst stopper De Giga à esquerda E um DB core Com lombadas e borracha De Giga à direita Sabe Um Bahamute Giga à direita E um Belial 2 De Giro à esquerda E se for fazer Já faz um Valkyrie 1 De Giro à esquerda Pra gente ter Todas as mecânicas Tanto em Giro à direita Quanto em Giro à esquerda Isso seria muito legal Seria muito útil Tá bem Volando isso Tirando o DB O que eu quero ver Quero ver um novo sistema Gostaria que eles fizessem Quad Drive Na versão Takara Eu gostaria que esse sistema novo Tivesse os drivers Quad Drive Não vai rolar Mas se tivesse Seria bem legal Porque o sistema Quad Drive Nos drivers é interessante Tem um driver E você consegue adicionar peças Em cima dele Pra montar combos mais fortes Eu gostei bastante disso Eu tô Bem satisfeito Com essa escolha da Hasbro E eu gostaria que a Takara Tentasse algo parecido com isso no futuro Ou Muda todo o sistema de peças Começa um sistema novo Vai Bays compactos Vira HMS Eu quero HMS de novo Inclusive eu tô muito pilhado em HMS Tava louco pra pegar uns Só que são mil caros Se eu viajar muito Eu pego aqueles Romântes dos 300 anos Qualquer dessas Mas é isso Façam HMS Agora pro canal Só pra encerrar Rapidinho O canal vai continuar no que vem? Vai Vocês não vão ficar sem vídeo O canal vai se manter A frequência vai ser todo dia? Eu vou tentar Por quê? Ano que vem Em março Eu vou voltar para os presenciais Da faculdade Portanto eu vou estar Não apenas trabalhando Não apenas fazendo faculdade Mas também eu tenho uma namorada Eu tenho família E eu vou estar com o canal Então eu vou ser bastante coisa Pra poder fazer tudo de uma vez Eu vou tentar Manter os vídeos diários Talvez os vídeos que Um pouco mais curtos Pra ser possível Gravar tudo de uma vez Tipo no final de semana E aí vai só postando Ao longo da semana Mas o canal vai se manter A frequência vai ser a mesma? Pretendo manter a mesma Talvez eu não consiga Mas vocês vão ficar sabendo Quando acontecer O canal vai acabar? Não, não vai acabar Quando o Beyblade Burst acabar O canal vai acabar? Não vai Ainda tem muita coisa Que eu quero comprar de Beyblade Ainda tem muito Beyblade Que eu não tenho Ainda tem muitos combos Que eu não testei Ainda tem muitas batalhas Que eu não fiz Então não O canal não acaba agora O canal ainda vai durar Mais muito tempo Eu espero E é isso cara Essas são as minhas Expectativas para 2022 Em relação a Beyblade Pelo menos em relação ao canal E as duas marcas de Beyblade Não vou falar de campeonato Não vou falar de combo ainda Porque eu quero fazer um vídeo Dedicado sobre isso Daqui a pouquinho Então dá uma segurada Por favor Mas é isso Essas são as minhas Aplicativas E eu queria te perguntar Quais são as suas? Deixa aí nos comentários E esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou Não esqueça De deixar o seu like De comentar aí embaixo O que achou Não se esqueça também De se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder o suto Dos vídeos Que saem todos os dias Às nove e meia da manhã Mais uma vez Muito obrigado Por ter visto esse vídeo até aqui E a gente se fala Numa próxima Quem sabe Até mais Até mais Tchau